Salmo 132 Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou o Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na minha tenda, nem me deitarei no meu leito, não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontraram lugar para o meu Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós a encontramos nos campos de Jaar. Vamos para a habitação do Senhor, vamos adorá-lo diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca onde está o teu poder. Vistam-se de retidão os teus sacerdotes, cantem de alegria os teus fiéis. Por amor ao teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. O Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono. Se os filhos forem fiéis à minha aliança e aos testemunhos que eu lhes ensino, também os filhos deles os cederão no trono para sempre. O Senhor escolheu Sião, com o desejo de fazê-la sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Abençoarei este lugar com fartura, os seus pobres suprirei de pão. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria. Ali farei renascer o poder de Davi, e farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. Amém.